Olá pessoal Olha pessoal, estou aqui na feira de gado de Itabira Os reparos e a nova marcação dos currais estão sendo preparadas Olha aí Beleza Olha como está Já tem até gado, olha Uma vaquinha ali Outra ali, lá dentro do pátio principal Vamos lá, olha Olha só Eu não sei o que vão fazer aqui, né Mas já começaram Olha aí Aqui já virou um canteiro de obras Vamos lá E aí 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 E aí